Salve, salve meu amigo empresário, gestor e vendedor. Olha onde a TV do vendedor veio parar hoje. Eu não sei se você conhece esse carinha que está do nosso lado aqui. Pois é, hoje é difícil ter alguém aí do outro lado da telinha que não ouviu falar a história do Geraldo Rufino. Eu estou aqui na JR Diesel. Eu vim palestrar hoje para os colaboradores desse cara e é uma honra estar aqui hoje com esse cara. É a terceira entrevista que eu já faço com esse cara para quem não conhece do outro lado da telinha. Geraldo Rufino por Geraldo Rufino. Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Se apresente para a galera ali. Quem que é Geraldo Rufino por Geraldo Rufino? Olha, Geraldo Rufino, um empreendedor, um brasileiro, gente que gosta de gente. Um cara feliz. Um cara que gosta de pessoas. E que todas as vezes que tem oportunidade, aumenta a família, traz para os seus. E o que eu estou fazendo aqui? O que o André está fazendo aqui hoje? Gente, eu estou trazendo o que tem de melhor para os meus, para a minha família, para o meu time. Eu trouxe o André entendendo que ele trazia conteúdo. Ele traz muito mais que isso. Ele reativa as pessoas. Ele nos relembra processos que estão dentro de cada um de nós e que a gente achou que já sabia. E a gente começa tudo de novo. Eu sou esse cara. Esse cara que entende que todos nós podemos fazer diferença na vida do outro. E não subestime. Eu achei que eu conseguia passar conteúdo suficiente para o meu time. Quando contrata uma pessoa, quando traz aqui uma pessoa como o André, você percebe que dá para você dobrar o conhecimento. É mesmo? Nem eu sabia, não é isso mesmo? Eu estou com essa moral e nem estou sabendo. É engraçado que é o seguinte, eu posso até falar assim, sincero com você. Achei o seguinte, olha, traz o André para ver o que ele tem para acrescentar. Não, ele tem para multiplicar. Ou seja, seja lá o que nós tivemos de conhecimento, serviu para eu, para o meu aprendizado, para o meu aprendizado, para os meus líderes e para todo o meu time. E não é de venda não, gente. Quando se fala, ah, treinamento de venda, não é muito mais que isso. É treinamento de vida. Quando você melhora a vida das pessoas, por consequência, você melhora os seus resultados. Esse cara é um treinador de gente. Olou. Gente que melhora a vida. Eu falei para ele falar dele, acabou falando de mim. Olou. E não está pago isso aí. É só acertar as contas com ele depois, gente. É muito importante isso aí. O cara fala, ah, empreendedorismo. Gente, empreendedorismo é isso. São pessoas que saem de casa com propósito, com objetivo. Não é onde você está. É o que você pode fazer daqui para frente. Não é de onde você veio. É o que está dentro de você que você não está pondo para fora. Cara, e aí nós precisamos das outras pessoas. Que essas pessoas venham e nos ensinem, nos lembrem. Porque está dentro de cada um de nós. Então, quando eu falo de empreendedorismo de fato geral da Rufino, eu faço um pouco disso que o André faz. Eu tenho uma origem parecida com a do André. E, acima de tudo, eu faço o que todos vocês podem fazer. Empreender, empreender a vida, empreender de dentro para fora. Buscar conteúdo, buscar informação, buscar conhecimento. Todos os dias nós precisamos aprender um pouquinho mais. Cara, zega a conta do que você fez até ontem. Começa de novo. Começa hoje de novo. E você vai ver que esse empreendedor está dentro de você. Mas ele precisa ser despertado. É isso aí. Você não nasce empreendedor. Você não nasce vendedor. Mas você pode ser transformado. Para isso, você precisa de importância. Aí, gente. Você não nasce vendedor. Olha só. Já que você falou em vendedor, eu vou começar a nossa prosa aqui. Então, eu vou